Durante a realização do evento, várias bandas e atrações passaram pelo palco principal da festa. DJs e MCs fizeram parte da programação do evento de encerramento das férias em Loreto. É uma honra estar participando desse evento, casa quase lotada aqui, recebendo as bandas locais, duas bandas grandes, o Doninho de Monsoró e os Mendes de Barão daqui a pouco se apresentando. Com certeza só tem a brilhantar ainda mais a nossa cidade. Tiveram ritmos variados, como forró e vaquejada, com a banda Fagner e forró elitizado, atração própria da cidade. Esse é o primeiro ano, o outro ano tem mais, com certeza vai ser muito melhor do que esse. Repertório atualizado, ritmo para cima e muita animação. Um dos melhores cantores de forró do Brasil, como o Doidinho de Monsoró, que passou por diversas bandas conhecidas a nível nacional, contagiou o público com um repertório bem diferenciado. E agora segue com um novo projeto, Carreira Solo. E vem conquistando mais ainda o povão, com carisma, humildade e o ritmo que agrada por onde vem passando. O cantor conversou com nossa equipe e falou da grande satisfação de voltar a Loreto com o seu novo projeto. Agradecer o carinho de toda a sua equipe, a Moçada da TV Capital, meu amigo Diego. É muito bom a gente estar podendo voltar a Loreto, hoje com uma nova estrutura, uma nova proposta. E hoje nesse evento maravilhoso, está lotado aí e com certeza a gente vai fazer um grande show para a galera. Ele mandou também um abraço para o público de Balsas. A Moçada de Balsas, em breve, a gente vai estar juntos e misturados também, mostrando um pouco do nosso trabalho. Já estou com saudade da Moçada de Balsas. Em breve, o Doidinho de Monsoró aí também. E finalizou a entrevista falando da turnê 2018, onde vem mostrando o seu novo show em vários estados. Graças a Deus, todas as semanas aí, vários shows. E a gente está muito feliz aí com a recepção de todos os estados por onde a gente está passando. Inclusive o Ceará já abraçou o nosso trabalho assim imensamente. E agora também o estado do Maranhão está sendo destaque também na recepção do nosso trabalho aí. Após a apresentação do cantor Doidinho de Monsoró, a banda Os Meninos de Barão encerrou o evento com um forró romântico, que vem conquistando o povo por onde passa. Sempre carinhosos com o público, os Meninos de Barão voltaram a Loreto e fizeram a primeira apresentação em praça pública. Os vocalistas da banda também conversaram com nossa equipe. Uma satisfação muito grande, né? A galera que sempre nos recebe com muita energia positiva. É sempre bom estar aqui em Loreto e hoje não é diferente. Ainda mais aqui em praça pública hoje, juntamente com o Doidinho de Monsoró, nesse Loreto Music Festival. Então é um prazer enorme a gente estar aqui hoje. É assim, a gente tem que estar sempre na ativa, sempre preparado para o que está tocando, o que está de novidade para tentar agradar o máximo possível o nosso público. E a gente tem muito respeito. E assim, Loreto hoje não é diferente, né? Graças a Deus, Loreto a gente tem sempre o carinho aqui, quando a gente vem aqui. E hoje não vai ser diferente, a gente preparou um show bacana para a galera daqui a pouquinho. A banda ficou no palco até altas horas da madrugada. O primeiro Loreto Music Festival foi idealizado pela Prefeitura Municipal. Antes, no mesmo período, acontecia o Loreto Folia, que foi criado na gestão do saudoso Raimundo Costa. Seguiu na administração do ex-prefeito Germano e ainda fez parte do primeiro ano de gestão do atual prefeito Marfran Brigel. O próprio prefeito conversou com nossa reportagem e explicou o motivo da criação do novo evento e a mudança no calendário do Loreto Folia. É isso aí, Diego. Nós estamos aí hoje com uma festa, né? Uma festa que é para o povo de Loreto, para os visitantes, né? E assim, eu tenho a satisfação de estar com mais um evento, né? Não quero aqui dizer que nós menosprezamos o Loreto Folia, não foi isso. É porque eu vi no ano passado o desejo das pessoas em ter um forró, né? E nós buscamos essas bandas de forró, porque nós vamos sim, com certeza, juntar o Loreto Folia com o Carnaval em fevereiro. Nós vamos fazer um grande Carnaval em Loreto. Mas hoje eu entendi que nós tínhamos que fazer uma festa diferenciada, porque o povo estava querendo isso. E eu gosto muito de buscar aquilo que o povo quer, agradar as pessoas. E quero aqui dizer a você que nós estamos felizes com a sua presença, mostrar em balsas e a região como é que vai ser a festa, porque este evento, eu sempre digo, não é do Marfran, não é de vereador, não é de lado, não é de cor, não é de partido, é do povo. E eu entendo que vai ser uma festa maravilhosa, porque nós sabemos que aquilo que a gente faz com coração e com amor, sempre está certo. E eu tenho certeza que não vai ser diferente nesta grande festa que estamos fazendo aqui hoje. Bandas boas, o Doidinho de Mossoró, Menino de Barão, que agrada muito. Estamos aí, proporcionando esta grande festa para a nossa querida Loreto. O Loreto Music Festival aconteceu no último sábado de julho. Foi sucesso absoluto e lotou a Praça Barão Rio Branco, no centro da cidade, com muita gente de Loreto e de municípios vizinhos da região sul do estado. Maravilhoso. Maravilhoso.